Música Oi, você, Romeiro e Romeira do Santuário do Bom Jesus da Lapa Amanhã nós temos o Arraiá aqui do Santuário Então já preparou o amendoim? Já preparou a cocada? Já preparou as comidas típicas do São João? Pois é, então amanhã às 8h30 da noite No Santuário do Bom Jesus da Lapa Pela Web TV Bom Jesus, acompanhe o nosso Arraiá Aqui do Santuário do Bom Jesus da Lapa Música 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 Música